No próximo dia 21 acontece o já tradicional passeio ciclístico de Tiradentes. A respeito desse assunto eu converso agora com o Jefinho aqui da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que vai explicar pra gente como que vai funcionar esse ano. Nina, será uma manhã festiva com início às 8 horas da manhã nas proximidades da rodoviária, na farmácia América. Vamos fazer um trajeto de 7 quilômetros pelas principais ruas e avenidas de nossa cidade. E ao final do passeio haverá sorteio de brindes e bicicletas aos presentes. Quem que pode participar aí, Jefinho? A comunidade e moramentos como um todo. Convidamos as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos pra vir participar conosco que eu tenho certeza que este ano será uma grandiosa festa maior do que foi a do ano passado. A concentração acontece já no período da manhã? Sim, às 8 horas da manhã será a concentração e a inscrição pro sorteio dos brindes e bicicletas em frente à Rede Farma e Farmácia América próxima à rodoviária. Então o pessoal que gosta de pedalar, quer fazer uma atividade aí, vamos se reunir então nesse dia 21 de abril pra comemorar então o feriado em grande estilo. Com certeza, é um evento que convida a família moramense a vir levar, nós somos conhecidos como a capital da amizade. Então é um momento de confraternização, de fazer novos amigos e é claro praticando atividade física com a bicicleta nesse grandioso evento. Como você falou, são todas as idades e vai ter um carro de apoio lá também pro pessoal que precisar, se hidratar, tudo esquematizado. Sim, ao meio do passeio nós teremos um ponto de hidratação, ao final também teremos a ambulância junto, mais o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, dando toda a segurança pra que não ocorra nenhum acidente. As inscrições são feitas no local mesmo? Sim, a partir das 8 horas da manhã em frente à Rede Farma. Então é só convidar o pessoal aí que está assistindo pra comparecer aí no dia 21? Sim, toda a família moramense, convidada a vir participar desse grandioso evento que é o Passeio Ciclístico de Tiradentes 2016, realizado pela Secretaria de Esportes em parceria com o SESC e Rádio Cultura. Todos estão convidados a vir pedalar conosco. Obrigada, Jefinho, pelas informações. Fica aí o convite então pra você que gosta de pedalar e quer fazer uma atividade física no dia 21 de abril agora, o Passeio Ciclístico de Tiradentes. Nina Piestrelli para a TV UP. Obrigada. 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 Obrigado.